Meu nome é Marcos Eduardo e vamos falar a respeito do melhor robô de operações que eu já utilizei Isso porque dentro do mercado das criptomoedas ele foi o que me trouxe mais lucro e maior consistência Nesse vídeo aqui não há enrolação nenhuma, então eu recomendo fortemente que você o assista por completo Se você não está com tempo de assistir agora, salva o link para você assistir mais tarde Porque aqui eu vou te ensinar desde o início ao fim de como utilizar o robô de operações da Neio E ainda eu vou te dar algumas possibilidades bem interessantes para você maximizar as suas operações Eu utilizo esse robô de operações desde 2020 e para quem não conhece a lógica, como que a coisa funciona Basicamente um robô você configura de acordo com as suas preferências dentro da corretora de criptomoedas E lá ele faz operação de compra e venda e o objetivo é você ter um lucro com base nessas operações Claro que existem várias outras plataformas que oferecem serviços similares aos que a Neio apresenta Porém ela tem diferenciais muito robustos O primeiro deles, do meu ponto de vista, é a questão da licença de uso Então o mais comum é você pagar uma licença de uso e em segundo momento pagar uma porcentagem do seu lucro Então a Neio não cobra essa licença de uso, você vai pagar apenas uma porcentagem do seu lucro Então se porventura você não ganhar dinheiro no período da quinzena, que é quando gera a cobrança da porcentagem Você não tem nada a pagar Se você utilizar o robô na primeira quinzena e o seu lucro for abaixo do que você esperava Você não quiser continuar utilizando o robô de operações Você também não é obrigado a realizar esse pagamento Você não vai ter algum problema de nome sujo, SPC, Serasa, até porque eles não vão nem pegar o seu CPF Outro ponto negativo que você vê em relação a outros robôs que a Neio se destaca nesse ponto É a utilização de algo chamado API Então existem alguns robôs que você deixa as criptomoedas na mão deles E lá você até comanda alguma coisa, mas tecnicamente tudo são eles que fazem Já o trabalho via API é algo licenciado pelas próprias corretoras de criptomoedas Então você configurando uma API é como se fosse uma chave de acesso para o robô operar dentro da sua conta na corretora E a grande vantagem é que eles não precisam ter acesso à opção de saque Isso fica desabilitado, a Neio não tem como tirar o dinheiro da sua conta Então, por consequência, se o robô parar de funcionar ou tiver alguma estratégia diferente da qual você esperava É só você excluir a API rapidamente É uma operação muito simples e essa configuração também é bem simples Algo bem interessante também que potencializa muito o seu lucro É a questão das funcionalidades atreladas a Hold O que é Hold? Hold é você comprar uma moeda como, por exemplo, Bitcoin, Avalanche Avax E deixar guardado Porque se a gente considera que o mercado das criptomoedas é, por via de regra, um mercado de alta Apesar das grandes oscilações Ainda assim, o Hold é a operação mais lucrativa que já teve em toda a história cripto E justamente dentro da Neio, você vai encontrar uma funcionalidade Que você vai comprar, por exemplo, um ativo a 10 dólares Você vai vender esse ativo depois a 12 dólares Só que você pode fazer uma divisão aí Desses 12 dólares, por exemplo, um dólar que você obteve de lucro Você pode deixar na própria moeda que você adquiriu Para assim, você já começar a fazer Hold dela Para realizar o cadastro, então clique no primeiro link que estará na descrição E você irá inserir um apelido de sua preferência O seu e-mail Crie uma senha E aqui estará o código de indicação E quando eu for falar a respeito das taxas da Neio Eu te explico a respeito da vantagem que você vai ter em fazer cadastro pelo meu link Se porventura esse código não aparecer para você Você pode copiá-lo manualmente Está também aí na descrição Você cola aqui Depois você clica aqui em Li e concordo com os termos e tudo mais E clica em enviar Logo em seguida, será necessário confirmar a sua conta Através do e-mail que você receberá Então, vai vir um quadro similar a esse aqui no seu e-mail E você clica nesse link que está aparecendo aqui para confirmar a sua conta O próximo passo é abrir conta em uma corretora de criptomoedas Depositar dinheiro e configurar a chave para o robô da Neio poder operar A corretora que eu utilizo é a Binance Essa é a maior do mundo E será o segundo link na descrição Usando o meu link especificamente para se cadastrar Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Bom, então vamos clicar aqui em Cadastre-se com o e-mail ou celular Daí você pode reparar que se deu certo Se você conseguiu clicar no meu link e ele identificou isso Vai aparecer já o cupom aqui preenchido E ainda, sua taxa de comissão 15% Então, você insere seu e-mail Senha Eu li e concordo Criar conta pessoal Após isso, a Binance irá te direcionar a fazer o chamado KYC Que é uma espécie de verificação de documentos Que você vai mandar o seu RG ou sua CNH Preencher algumas informações E logo em seguida a conta será liberada Então, chegou a hora de depositar reais aqui na Binance Ou a moeda de sua preferência Para isso, basta colocar aqui na busca A moeda que você quer fazer esse depósito No meu caso, eu vou simular aqui com reais Eu coloco BRL E daí eu venho aqui e clico em depositar O próximo passo é criar uma chave de API Para isso, vamos na parte superior direita Em cima do avatar Vamos agora em gerenciamento API Nessa tela, você pode verificar que existe uma caixa Que muito provavelmente estará marcada Então, é necessário que você a desmarque Por padrão, essa caixa deve manter-se desmarcada Após isso, vou clicar aqui em criar API Vou selecionar essa opção de cima Que inclusive já vem pré-selecionada Clico aqui em próximo Ele vai pedir para que eu digite um nome para essa API Vou chamá-la de Neo API Clico em próximo Ele vai pedir para eu resolver um captcha Aqui E agora ele solicitou Para que eu faça as verificações de segurança Que estão configurados na minha conta Então, vou clicar aqui em obter código Para ele mandar um código lá para o meu e-mail Vou clicar aqui em código de verificação Obter código também A versão do telefone E aqui eu vou pegar o meu Google Authenticator Ou Alt Enfim, vou preencher tudo aqui Após o preenchimento Cliquei em enviar E ele apareceu um QR Code Uma API Key E uma Secret Key Você vai copiar essas duas aqui E vai deixar em um bloco de notas Mas não compartilhe isso com ninguém A API Key E Secret Key Daí você vai vir aqui em Editar restrições Você pode ver que Habilitar leitura Já está aqui Flegado E não tem como tirar E o habilitar saque Ele está Flegado também E não tem como retirar Mas fique tranquilo Porque o robô não vai poder tirar Dinheiro da sua conta Porque esse saque Especificamente Que está habilitado É saque da sua conta principal Para a sua própria subconta Não para uma carteira externa Não para uma outra Conta de uma outra pessoa Então a Binance Já deixa isso daqui Habilitado Para usuários avançados Normalmente só Usuário avançado Que utiliza a funcionalidade De subconta E o que você vai mexer aqui É clicar em Enable Spot E margin trading Daí você vai clicar em salvar Pode ser que ele peça Mais um captcha Pode ser que ele peça A verificação de e-mail Celular E mais O código de segurança Enfim Mas daí você clica aqui Em salvar Tendo em vista Que você já copiou Isso daqui Já copiou Isso aqui também Ok Você pode clicar Aqui em salvar Nesse momento Na plataforma NEO Vamos aqui na parte Esquerda Em configurações E agora Você irá inserir Justamente Aquele código API Key Binance E depois o Secret Key Binance E você vai clicar Em cadastrar Se fosse Em alguma outra Corretora Era só você selecionar Aqui a corretora Compatível Agora vamos criar As ordens Que devem ser Executadas Dentro Da corretora Ou seja Quais compras E quais vendas O robô Ele deve realizar Claro que isso é algo Muito pessoal Ah Qual ativo É melhor Para investir Qual é o valor Por ordem Que eu tenho Que colocar Então se você Perguntar Para 20 analistas Muito provavelmente Você vai ter 20 respostas Diferentes Então eu vou mostrar Para vocês Um exemplo aqui Vou passar A minha estratégia E cabe a você Então realizar Algum ajuste Ou desenvolver A sua própria Estratégia Bom então Vamos criar agora As nossas primeiras Ordens Para chegar Até essa tela A gente vem aqui Em ordens Depois Todas as ordens E nova ordem Daí aqui Se você clicar Na paridade Em selecione Ele vai dar Uma porrada De opção Para você selecionar Qual moeda Você quer operar Então O que a gente faz É aplicar um filtro Ó Tem um pré filtro Das paridades Por exemplo Se você quer operar Bitcoin Você vai por aqui BTC E você vai vir aqui E selecionar A paridade Que você quer Só que Se você olhar Aqui Não vai ter BTC BRL Ou seja Bitcoin real Não vai ter Bitcoin dólar Isso porque Eu já criei Essas paridades Então eu vou selecionar Aqui uma outra moeda Justamente que eu não estou operando Um par que eu não opero Só para você ver O exemplo Então eu vou colocar aqui LTC Que é a sigla De Litecoin Eu não opero Litecoin Não sou o holder De Litecoin Mas só para você ter uma ideia Vou clicar aqui Em selecione Ele me deu a opção De operar na Binance Com LTC BUSD Ou seja Litecoin e dólar Ou Litecoin e BRL Litecoin e real Eu vou clicar aqui Em Litecoin real Por exemplo Aqui Eu vou colocar O valor por ordem Quando é em dólar Gente Quando é em dólar O valor mínimo São 15 dólares Se você coloca aqui Por exemplo 14 dólares Ele não vai aceitar Em real Vamos ver aqui Qual que é o valor Eu acredito que são 15 reais São 15 reais também Eu falo isso porque Eu não opero com real Pelo menos não até o momento Estou operando só com dólar Então são 15 reais também Aqui tem as operações permitidas Então até quantas operações O robô vai poder abrir Isso porque Ele abre uma operação Enquanto aquela outra operação Está aberta Ele pode abrir mais uma Então quantas operações Em simultâneo O robô estará autorizado A operar Eu normalmente coloco 5 Lucro esperado Pode ser a partir de 1% Mas aqui Você vai ter que prestar Bastante atenção Nessa lógica Porque O lucro esperado É baseado Em uma operação Que você vai guardar Parte do valor Então eu vou colocar 0 aqui Porcentagem guardada na moeda Ou seja Se você não vai fazer hold nenhum Você não está fazendo hold Hold Essa operação com hold É o que? Aquele exemplo que eu dei De você Comprar por exemplo 10 reais 15 reais de um ativo O ativo valorizou Foi para 20 reais Então Você entrou com 15 E saiu com 20 Se você quiser fazer hold Quiser pôr uma operação de hold Então você pode guardar Parte do seu lucro Então esses 5 reais Que você teve de lucro Que de 15 foi para 20 Sobrou 5 reais de lucro Você pode guardar Parte desse lucro Na moeda Vamos supor Em primeiro momento Que você não quer Guardar parte na moeda Você quer só entrar E sair Então Você aqui vai deixar 0 E aqui você seleciona A opção de Lucro mínimo 1% Então ele vai fazer Operações para você E ter como objetivo Bater 1% O que pode acontecer Às vezes É de dentro De uma operação Ele Apesar de ter configurado 1% Ele bater 2 3 4 1,5% E isso porque Existem alguns mecanismos De trailing stop Dentro da plataforma Que permitem que Muitas vezes Você tenha um lucro Maior E até mesmo Bem maior Do que o esperado Eu já cheguei a colocar Meta De 4% De lucro E Ter coisa de 15% De lucro Porque um ativo Subiu muito E a Nail Foi só escalando E no fim das contas Tive um lucro Muito grande Numa operação Tá Mas Agora Aqui está muito bem definido A partir de 1% De lucro Beleza Só que agora Você pode selecionar Uma porcentagem Do seu lucro Para deixar Guardado Tá Uma porcentagem Do lucro Só que Só que Presta bastante atenção Porque se você colocar aqui Que você quer guardar 100% do lucro 100% Do que é possível Colocar de lucro Então Esse 1% Ele vira 2% Tá Isso porque Vamos arredondar aqui Vamos arredondar Tá Vamos arredondar Para 10 reais Não dá nem para operar Com 10 reais Mas só para a gente Poder facilitar Esse exemplo Por que Que então Apareceu Essa mensagem Aqui De que O lucro mínimo Esperado Porcentagem Mais Porcentagem Guardado Na moeda Igual A lucro mínimo Real De 2% O que que tá Querendo dizer Com isso daqui Funciona assim Se você quer ter lucro De 1% E ao mesmo tempo Você quer guardar 100% Do seu lucro Então o que que ele vai fazer Se você tem 10 reais Ao invés dele Buscar Fechar uma operação Com 11 reais Que é 1% A mais de lucro Ele vai buscar Um resultado De 12 reais Na operação Então Em teoria E até em prática São 2% De lucro Que você tá fazendo Então se você coloca Eu quero guardar 100% Do lucro Ele vai pegar O seu objetivo Vai duplicar Aquilo Ou fazer uma média Baseada na quantidade Que você quer guardar E vai te trazer Um resultado Então Se eu tenho Aí Se eu quero guardar 1% Do lucro O que que ele vai fazer Ele vai fazer 2% De lucro Que daí Esse 1% Ele guarda E o outro 1% Volta como lucro Pra você Aqui também Tem um outro pulo Do gato Extremamente Importante Isso digo Porque A taxa Que você paga Baseado No seu lucro Ela não É considerada No cálculo Do hold Então Aquele 1 realzinho Lá Que você guardou Tá e claro Tô dando um exemplo De 1 real Aqui parece um valor Ínfimo Mas você pode operar Com 100 reais Você pode operar Com ordens bem maiores Você pode operar Com dólar Enfim Mas aquele 1 real Que você deixou Lá de lucro Na hora da Neio Contabilizar Pra você O quanto Você deve Ela não vai Contabilizar Aquele hold Que você fez Então pela lógica Compensa E compensa Muito Você Fazer Hold Porque A própria Taxa Tecnicamente Sai Mais barato Então o que Eu tenho que saber Aqui Se eu colocar 100% de lucro Por exemplo No fim das contas Ele vai 100% de hold E lucro de 1 Ele vai fazer 2 Se eu colocar 2 Aqui Ele vai querer 4 Se eu colocar 5 Aqui O maior É 4 mesmo Se eu colocar 4 Ele vai querer 8 E assim Sucessivamente E claro Que se você Colocar um valor Quebrado aqui Ele vai dar Como resposta Um valor Quebrado também De objetivo Final Mas eu acredito Que buscar 2% Por operação E deixar 100% Minha estratégia Não estou falando Que você tem Que fazer isso Daí é seu critério Eu coloco 1% E 100% Da moeda E ele busca 2% Na operação Para mim Está maravilhoso Aqui é para Usuários um pouco Mais avançados Todas essas outras opções Então faixa máxima De preço Se você já faz Uma análise técnica Que você quer potencializar O uso da Neio Com base Na sua análise técnica Tem aqui As faixas de preço Que você pode configurar Aqui é o perfil De operação Como funciona O moderado É o médio Está aí no meio Do caminho Não é cabível Tanta explicação Ultra conservador E conservador Quanto mais conservador A estratégia for Por consequência Mas ele vai esperar O ativo cair Para depois Realizar a entrada Então operações Conservadoras Tendem a demorar Mais para acontecer Então se você Cria um monte De operação Ultra conservador Tem gente Que fica 1, 2, 3 meses Sem as vezes Abrir operação Nenhuma Porque Dentro da estratégia Ultra conservadora Não apareceu Nada O robô Ele não identificou Nenhum padrão Dentre as moedas Os pares Que você selecionou Que funcionem Nessa estratégia Ultra conservadora Tá E Se você seleciona Por exemplo Os métodos Mais agressivos A intenção É que Ele entre Mais vezes Então Ele por consequência Vai ter mais operações Só que Daí você Estará Aberto A um risco Maior Então É assim que funciona Eu normalmente Opero No moderado E agressivo É É muito raro Eu mudar Para o ultra agressivo Ou ir Para o conservador Ou ultra conservador Normalmente Eu estou aqui No moderado E agressivo Tá Então as minhas ordens Inclusive na hora Que eu estou gravando Esse vídeo aqui Estão todas Moderadas Daí aqui A trava de segurança Funciona assim Se por ventura Se por acaso O seu robô Estiver operando Ele abrir duas ordens As duas ordens Estiverem negativas Ele vai travar Ele não vai abrir Uma terceira Tá Se você deixar aqui Em não Beleza Ele fica sem limite Ele abre aí a quantidade Baseada Nas operações permitidas Então você tem que Manualmente Se por ventura Ele abrir duas ordens Você manualmente Vai ter que autorizar O robô A abrir mais ordens Tá Você vai ter que Ativar as compras Novamente Daí Por fim Eu venho aqui Em criar ordem Eu não vou criar Essa ordem Especificamente Porque esse daqui Não é um par que eu opero Não é um ativo Que me interessa Nesse momento Então eu não vou criar Essa ordem E eu já passo Para vocês A lista Dos ativos Que eu estou operando Na hora Em que gravo Esse material Aqui Aqui na parte Direita Existe Uma relação interessante Sob a sua Banca Então aqui Está o risco Total Da sua banca E a nova taxa De risco Caso você For aderir E por que Eles colocam Isso daqui Porque é o seguinte Se você tem Uma banca De 100 reais Você tem 100 reais Lá de saldo Na Binance Por exemplo E você coloca O robô Para abrir 10 ordens Até 10 ordens De 15 reais Isso significa Que você está Arriscando aí 150% Da sua banca Ou seja Tem ordem Que não vai nem abrir A não ser Que outras Sejam fechadas Então É uma coisa Impossível Outra coisa Você nunca deve Arriscar a sua Banca toda Então se você For estudar Trades Se você viu Algum vídeo Meu também Falando sobre Gerenciamento De risco Você não deve Colocar Sob risco Sua banca Toda Porventura Em algum momento Que você vir Que você enxergar Eu Apresentando Uma taxa De risco Relativamente Alta Aqui Ah Marcos Mas eu vi aí Que a sua taxa De risco Está lá em cima Isso por que? Porque eu não deixo Minha banca Toda na Binance Eu divido Com uma carteira Eu deixo Em uma carteira Fora Se eu vejo Que precisa De mais dinheiro E que o mercado Está operando Bacana Eu passo Para lá Outra coisa Ainda a parte Da grana Que está disponível Na corretora Eu ainda deixo Em renda passiva Para atuar De uma outra Forma Que é a poupança Lá na Binance E tudo mais Então Então Você tem que Prestar atenção Quanto a isso Não é Algo Saudável Um trader Arriscar Toda A sua Banca Inclusive Se você clicar Aqui em Situação Da conta Você vai cair Nessa tela Em que A Neio Tem uma nota Apontando Alguns valores Então Até 30% Da sua Banca Em risco A maior parte Do seu capital Está protegido E você E você Conta com O saldo Para aproveitar As oportunidades De uma Eventual Queda 31 a 50% Cuidado Uma boa parte Do seu capital Está em risco Daí tem 51 a 100% E acima De 100% Como eu disse No meu caso Quando eu clico Aqui em O SDT Ele vai até Mostrar Que eu tenho Aqui um capital Gigantesco Em risco Que eu tenho Capital livre Negativo Aqui está Uma taxa De risco Absurda 108% O déficit E tal E o que eu devo Avisar para você Em relação a isso É que Eu muitas vezes Cheguei a fechar Operações Diretamente pela Binance E não por ordem Do robô Isso já fiz Por várias vezes Há meses Atrás Hoje em dia Eu não faço mais isso Eu encerro Diretamente pelo robô Para não ficar Com esse bug Ali aparecendo Então Basicamente Se você Manualmente Fechar uma operação Na Binance O robô Vai gerar Um erro E vai constar Que lá Você está Com uma operação Aberta Ainda Que você está Tomando prejuízo Ou que você está Com um lucro Astronômico Inclusive Se você Fazer Alguma coisa Assim Vender Um ativo Ou tirar o dinheiro De lado É algum tipo De erro Você vai Justamente Ver aqui Na parte De erros E aqui Você vai Encontrar Todos os erros Disponíveis Na sua conta E você pode Solucionar o erro Ou excluir O seu saldo Como eu sei Que vai ter gente Que vai criar A ordem E fazer A configuração No momento Em que eu estou Gravando o vídeo Fazer junto Comigo Então eu já vou Aproveitar e passar Os pares Que eu trabalho Vou aqui Em todas as ordens E nesse momento Eu estou trabalhando No modo agressivo Deixando o valor De 15 dólares Com limite De 5 operações Eu coloquei 1% De lucro E 100% Em hold E o modo Que está rodando Agora Eu mudei De ontem Para hoje Para o agressivo Bom Então os pares São BTC USDT Link Todos em USDT ETH MATIC Atom AVAX DOT Uni Algo EXRP Ao que você deve Prestar atenção É que você Deve trabalhar Com ativos Nos quais você Acredite Nos fundamentos Ou no caso Pelo menos Pense que existe Uma probabilidade Muito forte De valorização A médio E longo prazo Isso porque Como a Neio Trabalha Com a funcionalidade De hold E inclusive Esse é o grande Diferencial Dessa plataforma Por consequência Se você for Fazer hold Hold a moeda Que você acredita Agora fazendo Uma tour Completa Aqui na plataforma Vindo em dashboard Você vai ter As informações Referentes Ao seu lucro Como eu acabei De reativar O robô Depois de Um mês Parado Mais ou menos Então não tem Um gráfico Aqui completo De toda Todo o trabalho Que ele tem Enfim Mas eu tenho O robô Desde 2020 E ou utilizo Desde 2020 Tem vídeos Antigos Mostrando Os resultados E tudo mais Aqui está A renda Do mês Aqui O lucro Bruto Em BUSD Mensal Operações Abertas Ele não está Com 26 Operações Abertas Esse daqui É de coisa Antiga Que eu fiz Enfim Se você for Ver as operações Abertas Não tem Tudo isso Aqui A taxa De risco Em BUSD Que também Está Apontando Em vermelho Mas eu já Expliquei Também Esse ponto Aqui é o Resultado Líquido Em BUSD Que também No meu caso Não está Fiel A verdade Pelo ponto De que Eu Já encerrei Várias ordens Manualmente Enfim Então Acabei Gerando Alguns erros Na plataforma E não Quis criar Uma outra Conta Só para Fazer O negócio Do zero E tudo mais Aqui Outcoins Guardadas Em BUSD Também Tem bem Mais que Isso Aqui Mas Aqui é Um relatório Se você Fosse fazer Tudo Certinho E não Comente Esses meus Erros Que eu Cometi Outcoins Vendidas Em BUSD E aqui Está Sua lista De Hold Né Então Se você For Ver Aqui Derivado Das Operações Que você Realizou Ele Guardou As moedas Então Eu tenho Essas Quantidades Aqui Dessas Moedas Guardadas E se Eu Por acaso Vendi É Muito Saudável Que Na Mesma Hora Eu Venho Aqui Clique Em Informar Venda Porque Ele Retira Daqui E Calcula A Estatística Corretamente E você Não Vai Ficar Com A Conta Com Esses Bug Bom Depois Aqui Temos Abaixo De dashboard Nós Temos A parte De Visão Geral E Situação Da Conta Que Onde Onde Gente Já Visitou Vendo As Informações E Tudo Aqui É O Relatório De Erros E O Erro Normalmente Ele Acontece Pelo Fato De Que Ou Você Não Tinha Saldo Suficiente Para Realizar A Operação Ou Por Ventura Você Não Ou Por Acaso O Robô Ele Não Conseguiu Fazer Verificação Porque Não Conseguiu Fazer A Ordem De Compra Ou Venda Ordens A Gente Pode Ver Todas As Ordens Que A Parte Que A Gente Estava Aqui A Gente Vê A Gente Pode Criar Uma Ordem Nova A Gente Pode Ver As Ordens Removidas 115 Ordens Então Uma vez Que Eu Remover Da Lista Ele Vai Parar Aqui Em Ordens Removidas Então Se Eu Quiser De Novo Criar Uma Ordem De BTC Barra BRL Daí Se Eu Vou Lá Em Todas As Ordens Vou Em Nova Ordem Eu Não Vou Achar Aqui O Par BTC BRL Porque Para Reativar Uma Ordem Que Eu Já Criei Anteriormente Eu Tenho Que Em Todas As Ordens Ordem Removidas E Aqui Eu Vou Fazer A Vou Em Adicionar A Lista Clicando Aqui Ele Volta Lá Para Ordem Ativas Então Eu Posso Realizar A Operação Novamente Então Aqui Tem A Funcionalidade De Pausar Todas As Compras Se Eu Clicar Aqui Ele Automaticamente Pausa Todas As Novas Operações As Compras Que Já Foram Realizadas Ele Tá Aguardando Para Fazer O Lucro Essas Ordens Aqui Elas Vão Continuar Quando Bater A Meta Quando Bater O Alvo Ele Vai Realizar A Venda Isso Daí É Um Fato Só Que Enquanto Isso Enquanto O Mano Tiver Pausado Ele Só Não Vai Fazer Novas Compras Daí Eu Posso Justamente Também Fazer O Contrário Vim Em Ativar As Compras Ou Eu Posso Ativar Ou Bloquear Uma Por Uma Se Eu Quiser Posso Ativar A Ativei Do Bitcoin Vou Ativar Da Link Então Só Essas Duas Estarão Ativas E Depois Se Eu Quiser Eu Posso Pausar Ou Então Eu Posso Vim Aqui Pausar Todas As Compras E Logo Depois Eu Clico Em Ativar Todas Ele Ativa Todas Ele Dá Um Delay De Quase Um Minuto Mais Ou Menos Então Quando Eu Clico No Botão Para Eu Poder Clicar De Novo Na Nova Funcionalidade Ele Demora Um Minutinho Mais Ou Menos Então A Gente Vai Ter Aqui A Parte De Ordem Removidas Também Pode Acessar Por Esse Menu Ao Tá Eu Não Tô Com Tudo Isso Aqui De Operação Aberta Você Pode Ver Que Tem Coisa Aqui De 2021 Tem Coisa De 2020 26 De Agosto De 2020 Então São Umas Coisas Bem Antigas Tá Aqui Tem Algumas Operações Que De Aqui Operações Fechadas Você Pode Ver Que Por Exemplo Né Esse Vídeo Está Sendo Gravado No Dia 23 Então Só No Dia 23 A Gente Tem Aí Um Total De São 10 3 6 9 10 São 10 Ordens Que A Gente Fechou Positivas Bateu 1.68 2.20 1.27 1% Isso Porque Eu Coloquei O Lucro Lá Embaixo Então Por Conta Disso Ele Acabou Fechando Com Lucro Baixo Mas Ó Meu Objetivo De Lucro Gente É 1% Só Que Que Acontece Ele Fez 1.28 2.20 Então Isso Vai De Acordo Com O Que Acontece No Mercado Então Aqui Ele Está Paridade A Corretora Que Ele Operou O Preço Da Compra O Preço Da Venda Então Ele Comprou Uma Quantidade Em Avalanche Pagando 16,69 E A Mesma Quantidade Ele Vendeu A 17,36 Certo Bom Então Aqui A gente Tem A parte De Carteira Então Aqui É o Valor Que Você Tem Em Criptomoedas Na Sua Conta Tá Mas É claro Que Ele Só Vai Olhar A Conta Spot Tá Gente Então Isso Daqui É O Que Eu Tenho Na Minha Conta Principal Ele Não Tá Olhando Os Investimentos E Outras Coisas Que Você Tiver Na Conta De Futuros Talvez Conta Margem Conta De Rebalanceamento Não Isso Aqui É só Conta Spot Que É a Conta Onde A Neil Opera Depois Aqui A gente Vem Em Mercado A gente Vem Em Paridades Disponíveis Aqui A gente Pode Verificar Justamente Todas As Paridades Que Tem Pra Fazer Operação Então São Mais de 600 Opções De Paridade Junto Com O Valor Mínimo Que Dá pra Se Operar Aqui Em Ranking A A Gente A Gente Tem A Informação De Do Quanto Um Ativo Ele Proporcionalmente É Algo Bem Fundamentado Só Que É Claro Isso Daqui É Uma Análise Do Pessoal Da Token Inside Você Pode Pode Até Clicar Aqui Token Inside Eu Estou Falando O nome Corretamente Mas Enfim De Aqui No Site Ele Justamente Tem Essa Classificação AAA BB E A Lógica Por Traz Disso Daqui É A Seguinte Eu Cliquei Aqui No Link Para Vocês Verem Então Eles Vão Fazer Uma Série De Avaliações Que Está Explicado Aqui Em Relação A Performance Em Relação A Vários Aspectos Do Ativo O Time De Desenvolvedores Autenticidade Objetividade Independência Do Protocol E Tudo Mais E Eles Geram Um Ranking Então O Ranking AAA É O Ativo Com Melhor Fundamento Duplo A É O Segundo Melhor Depois A BBB BB B CCC CCC E Por D É Um Ativo De Extremo Risco Ah Marcos Mas Então É Melhor Só Operar Com Ativos AAA Aí É Que Está O Pulo Do Gato Normalmente Ativos AAA Eles São Ativos Que Não Tem Uma Oscilação Tão Grande Normalmente Ativos AAA Ou Duplo A Eles Acabam Não Tendo Toda Aquela Oscilação Então Você As Vezes Não Consegue Nem Oportunidade Estratégia No No Mercado E Se Você A Escolhe Um AAA Com Um Método De Trabalho De Uma Estratégia Ultra Conservadora Cara Para Abrir Uma Ordem Vai Ser Uma Vez Na Vida Outra Na Morte Tá Então Você Tem Que Fazer Aí O Seu Equilíbrio E É Claro Que Essa É Uma Análise Do Pessoal Da Token Inside Tá Não Significa Que Isso Daqui Seja A Melhor Análise Possível Não Significa Que Essa Análise Aqui É A Mais Correta Digamos Assim Agora Aqui Na Aba Financeiro Em Pagamento Você Justamente Vai Ter Acesso Ao Quanto Você Deve Para Nail Por Que A Nail Ela Cobra Uma Porcentagem Do Seu Lucro Então Com Base Nisso Você Faz A Transferência Por Aqui Eles Aceitam O Pagamento Deve Ser Feito Em BUSD Eles Aceitam Tanto A Rede BSC Quanto A Rede Matik E Também A Rede BEP 2 Então Aqui Estão As Respectivas Carteiras Para Você Poder Fazer A Transferência Para Eles Aqui É Valor Que Você Deve E Um Valor De Zero A Dez Dólares São Opcionais De Você Fazer O Pagamento Pode Acumular Para A Próxima Quinzena Você Pode Pagar Também Através A Carteira Metamask Basta Clicar Aqui Conectar A Metamask Você Faz A Sua Conexão Se Por Acaso O Sistema Não Identificar Automaticamente A Sua Transferência Você Pode A Avisar Seleciona Se Você Usou A Rede Matica Ou Rede BSC E Você Vai Colar A HASH E Clica Em Enviar Acredito Ser Propício Nesse Momento Falar A Respeito Do Quanto O Usuário Paga De Taxa Então A Gente Vem Aqui Em Suporte Dúvidas Frequentes A Gente Vem Em Taxa E Pagamento Qual É A Taxa Da Neio Então Até Mil Lucro Bruto Não São 15% Do Valor Que Você Opera 15% Do Que Você Teve De Lucro De Mil Dólares A Mil E Quinhentos De Lucro Quinzenal Você Paga 12% Então Quanto Maior O Seu Lucro Menos Você Paga De Taxa E Mais De Mil Quinhentos Dólares Você Paga A Taxa De 9% Do Seu Lucro Bruto Quinzenal Só Que Algo Você Deve Levar Em Consideração Primeiro É Que Eles Toda Hora Trocam Isso Daqui E Eu Só Vejo Essa Taxa Diminuir Pode Ser Que Eles Adicione Alguma Faixa Mais Aqui Ou Tire Uma Faixa Enfim E Outro Ponto Interessante Que É A Diferença De Você Fazer O Cadastro Com Meu Link É Que Nos Três Primeiros Meses Você Vai Pagar 5% Menos Taxa Mas É Um 5% Direto E Não 5% Baseado Nos 15% Tá Então É Conta Simples Ao Invés De Você Pagar 15% Por Exemplo Se Você Tiver Nessa Faixa Você Vai Pagar Só 10% Do Seu Lucro Se Você Pagar 12% Você Vai Pagar Apenas 7% Do Seu Lucro Se Você Fizer Acima De 1500 Dólares Na A sua Taxa Vai Ser Em Vez De Ser 9% Será Apenas 4% Do Seu Lucro Bruto Isso Aí Nos Três Primeiros Meses De Uso Só Para Constar Antes De A gente Continuar Esse Tutorial Eu Troquei De Conta Nesse Momento Para Quando Eu For Mostrar A aba De Configurações Eu Não Acabe Mostrando Informações Que Não Podem Ser Compartilhadas Certo Então Aqui A gente Tem A Parte De Entra Em Contato Você Pode Mandar Uma Mensagem Para Eles Enfim Aqui A gente Tem Configurações Então É Justamente Onde A gente Insere A Nossa Chave E O Nosso Secret Key E Aqui Se Você Já Tiver Realizado O Cadastro Não Estará Cadastrar Estará Mudar Aqui É O Programa De Indicação Então Se Você Trabalha Com Referência Você Pode Trabalhar Com Sistema De Referência Da Nail Também E Daí Você Vai Colocar Aqui A Sua Carteira E O Seu Memo Carteira BEP2 E O Seu Memo Você Clica Em Cadastrar Aqui Essa Parte De Baixo É Para Você Ativar O Segundo Fator De Autenticação E Nessa Conta Especificamente Esse Fator Não Está Operação É Como Se Fosse Uma Trava Extra Isso Daqui Porque Vai Que A Pessoa Ela Quer Colocar 20 Dólares E Sem Queria Ela Digita 2 Mil Dólares Numa Operação Daí Enfim Pode Acontecer Esse Tipo De Coisa Você Pode Configurar Por Aqui O Valor Máximo Por Operação Que Por Fim Aqui Tem A Questão Do Telegram Você Pode Inserir Sua Chave De Acesso Para Receber As Notificações Via Telegram E Você Coloca Cadastrar E Aqui Para Você Desativar A Sua Conta Então Lembrando Use O meu Link Da Binance Para Você Ter Desconto Na Binance Use O meu Link Da Neio Para Você Ter Desconto Na Neio Vai Estar Tudo Abaixo E Se Você Tiver Alguma Dúvida Coloque Aqui Nos Comentários Ou Ainda Você Pode Me Mandar Uma Mensagem Lá No Instagram Perguntando A Respeito Se Eu Realmente Souber A Resposta Eu Respondo Se Não Vou Falar Olha Não Ser Resposta Para Isso Tá Certo E Antes De Embora Por Favor Deixe Um Like No Vídeo Muito Obrigado E Até Mais